Você está conhecendo alguém pela internet e você pediu um sinal a Deus sobre essa pessoa. O que Deus pensa sobre ele? Escuta, ele é um homem que não é de uma mulher só e Deus já está te avisando. Você assume o risco e aguenta as consequências? Você está conhecendo alguém pela internet, eu vejo você até feliz, está começando a se apaixonar, sentindo aquele sentimento que inflama o teu coração, coisa que você não se sentia há muito tempo. E sabe o que é pior de tudo isso? Sabe o que Deus está me mostrando? É que ele fala, esse homem, ele fala aquilo que você quer ouvir. Parece que vocês têm uma conexão incrível. Parece que nasceram um para o outro. São almas gêmeas. Só que eu não quero ser indelicado. Longe de mim, querido ovelho. Mas eu amo a sua vida e eu preciso obedecer a voz do nosso Deus. Esse homem, ele acerta em algumas coisas, mas tem algo ali que faz com que Deus reprove ele para estar ao teu lado. Sabe por quê? Escuta, fica comigo e já coloca o teu nome aqui que eu quero orar por você. Quero orar por você, já clica no coração para fortalecer. Aqui uma estolinha, umaizinho para me ajudar. Ele não consegue ser fiel. E a pessoa que não consegue ser fiel nem com o teu cônjuge, nem com a pessoa que você ama, quem dirá ser fiel a Deus? Que é um ser que nós não conseguimos ver com o olho material. Ele não é homem de uma mulher só. Eu sei que é forte isso. E eu não estou condenando ele. Pode ser que amanhã ele seja transformado. É um homem que até, o Senhor me mostra que vem até de uma boa família, uma boa linhagem, etc. Mas está vivendo um momento muito instável emocionalmente. E você se envolver com ele agora seria um precipício muito grande para a tua vida. Você não precisa disso agora. Mas profeta, ele mexe comigo. Profeta, eu estou apaixonado, eu sei. E é por isso que eu vim aqui. Deus te ama tanto que o Senhor não vai te deixar confundida. É por isso que eu disse, tu aceita as consequências e assume. Amém. Vai. Só que saiba que será uma ruína. Mas o Senhor está dizendo que se você for fiel e esperar, ele vai colocar um príncipe do teu lado. Eu não digo só em beleza, mas digo em caráter e fidelidade. Porque o inimigo, sabendo o que o Senhor tem para fazer, ele quer te precipitar. Mas ele já caiu por terra agora.